Eu fui vítima da clínica Pamec. Fui e sou, porque até hoje o meu problema não foi resolvido. Tive um filho em 27 de dezembro de 1985. Horas depois, o médico veio dizer que ele estava passando mal e que ele praticamente iria morrer, sendo que eu fiquei muito mal. Então, no outro dia, acordei cedo para ver a criança. Quando cheguei no berçário, observei que a criança não era aquela que foi me mostrada quando ele veio com o meu seio ser amamentado. Eu comecei a dizer que aquela criança não era minha e tal. A enfermeira disse que eu estava maluca. Então, ela e eles me colocaram no quarto. Daí em diante, eu fiquei sedada. Só sedada. Mal, mal acordava, mal dormia, mal... Ficava em vigília. Só tinha sono. Na terça-feira, quando eu saí com o meu ex-marido, disse que o menino estava doente, que ia ter que ficar. Só que, mais tarde, meu marido voltou e me disse que o menino tinha morrido. Eu fiquei sem entender nada. O menino nasceu bem, chorando, perfeito. Não tinha defeito. Não tinha nada. Chorava muito bem. Tinha o pulmão perfeito. E aí, eu fiquei sem entender. Até hoje, eu disse, e o corpo para a gente fazer o entendo? Não! Ele nos convenceu para poder fazer, dar para estudo. Porque eu não ia gastar, ter essa despesa com o entendo dessa criança. Certo, tudo bem. Mas, mesmo assim, eu não me conformava com isso. Nunca me conformei com isso. Mas nunca saiu da minha cabeça que essa criança tinha sido traficada. E que eu iria mexer nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi na biblioteca central dos bairros. E xeroquei todos os jornais da época. Xeroquei os jornais. Criei um grupo, Vítimas da Pamec, na década de 1980. E a partir daí, eu descobri que existiam outras vítimas. E que o país, naquela época, era campeão nessas adoções ilegais. Tá certo? Que em cada estado tinha sua quadrilha de adoções ilegais. Eram muitas pessoas envolvidas. Juízes, advogados, assistentes sociais. E são envolvidas. Até hoje ainda ocorrem. Tem padre, tem freiras envolvidos. Médicos, enfermeiros. E a prática é a seguinte. Aquilo que eu passei. Era dizer que morreu. Dar como morto. Dizer que doou o corpo. O corpo não existia. Nunca existia o corpo. Nunca aparecia este corpo. E daí, vendia as crianças para casais de outros países. E diziam, o pior de tudo que eu acho, para essas crianças, que eles eram abandonados pelos pais. O meu filho não foi abandonado. O filho de outras mães não foram abandonados. É uma lacuna. É um vazio no peito que dá da gente. Porque a gente não consegue, não teve um corpo para enterrar. Porque quando nasce, e que você pega, e que você morreu, e enterrou, é uma coisa. Mas você não enterra uma história dessa nunca. Aí eu fico pensando, será que eu... Eu não gosto nem muito de falar essa palavra para mim. Será que eu sou uma desgraçada? Porque eu consigo ajudar a encontrar os filhos dos outros. E o meu eu não consigo. Dá uma frustração muito grande, sabe? Dá uma frustração. Você saber que você consegue encontrar os outros, mas o seu ainda não chegou o momento. E quem sabe, né? Eu queria ter o prazer de morrer. Mas antes de morrer, eu gostaria de ter o prazer de encontrar o meu filho. Eu, Clara, nunca abandonei você, meu filho. Nunca te larguei em canto nenhum. Sabe? Você era querido. Você tem família. Você teve família. E tem aqui no Brasil.